Este grave acidente foi registrado na BR-158 na manhã de hoje. Esta carreta carregada com farelo de milho tombou sobre a pista ao bater no veículo Corsa. O Corsa ficou bastante avariado com o impacto. Não é possível precisar as causas do acidente, que provocou o tombamento do caminhão, que também teve danos materiais de grande monta. A carga do caminhão, composta de farelo de milho, se esparramou pela pista. O trânsito ficou interrompido nos dois sentidos e foi monitorado pela Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros. O impacto entre os dois veículos provocou o vazamento de combustível, tendo o Corpo de Bombeiros que agir para evitar até um incêndio no local do acidente. Três vítimas foram conduzidas pelo Corpo de Bombeiros e equipes do SAMU para atendimento hospitalar. Duas vítimas do Corsa e também o motorista do caminhão. Teve aqui uma colisão, um autocaminhão, resultando em três vítimas, onde foram encaminhadas todas a UPA de Coronel Vivida. A princípio, todas elas estavam conscientes e orientadas, apresentando alguns ferimentos em membros e face, mas a princípio, nada que preocupe muito a situação ou o estado delas. Foram encaminhadas para ser feita uma avaliação médica e daí cabe agora ao médico lá que atendeu dizer qual é a real situação dessas vítimas.